Rezoa, Rezoa, Rezoa Rezoa, Rezoa Rezoa, Rezoa No Allê, No Allê, Saúde O Lê, O Lê! O Lê, O Lê! O Lê, O Lê! O Lê, 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 O Lê, O Lê, O Lê! O Lê, O Lê, O Lê! O Lê, O Lê, O Lê, O Lê! O Lê, O Lê, O Lê, O Lê, O Lê, O Lê! O Lê, 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 O Lê E uma pertinho de lá pra tocar melhor, entra no meio, quer sentar? Hoje é o rei do aia, 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 hoje é o rei do a A tribo Xucurucariri é de grande religião Vou pedir a Deus olhar, munte a paz no coração Ei, 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 ei A tribo Xucurucariri é de grande religião Vou pedir Nossa Senhora, munte a paz no coração Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei 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 Curucariri é de grande tradição Vou pedir a desgola, muita bênção meus irmãs 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 O que é isso?